O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e bombeiros que trabalharam nas operações de busca e salvamento em Petrópolis foram homenageados no Palácio Guanabara durante missa em memória às vítimas do temporal que atingiu a cidade. A cerimônia, que reuniu cerca de mil pessoas, foi conduzida pelo bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. O clima era de paz, solidariedade e fé. O governador Cláudio Castro cantou durante a missa. Eu mostrei a salvação que vem de Deus. A maior tragédia da história de Petrópolis completa um mês e contabiliza 233 mortos. Cerca de 700 moradores estão desabrigados e o comércio ainda corre atrás do prejuízo. Segundo pesquisa realizada pela Fê Comércio, cerca de 33% dos comerciantes sofreram com os alagamentos. Também temos que agradecer a Fê Comércio e a Fijan, que abriram todas as suas estruturas na primeira hora. Mostra realmente que a InterTV, a Fê Comércio, a Fijan e outras instituições, a Associação Comercial, a CDL, entenderam o lado humano e humanitário que precisavam fazer. Eu só tenho a agradecer. Bombeiros do Rio de Janeiro e de outros estados que deram apoio à operação em Petrópolis foram homenageados com a medalha Mérito Avante Bombeiro. O presidente da ALERJ, deputado André Siciliano, também foi agraciado com a outorga da Medalha Mérito da Defesa Civil. Esse reconhecimento aqui aos bombeiros, aos também bombeiros de outros estados, todos os secretários que estiveram juntos naquele primeiro momento da tragédia e depois que ficaram lá, é um reconhecimento de trabalho, mas com muita tristeza. Preciso agora enviar todos os esforços para que a gente possa trabalhar daqui para frente para que essas tragédias não venham mais a acontecer. Eu acho que esse foi um momento para lembrar a importância da União. Acho que aqui estavam não só os poderes constituídos, mas toda a sociedade que, de alguma forma, se mobilizaram num grande ato de solidariedade por Petrópolis. O Brasil inteiro se mobilizou. Eu acho que esse é o grande compromisso e a importância de uma noite como essa. E com uma missa, ela não é, nesse caso, festiva. Ela é uma missa para lembrar, não dar uma homenagem aos que se foram, mas, ao mesmo tempo, ressuscitar a esperança dos que ficam, para que a gente nunca pare de olhar para a vida dessas pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho